Família, peço a atenção de todos vocês, não pulem esse vídeo, antes de começar, mano, você que é novo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho que é muito importante, pode deixar ideias de vídeos aí nos comentários, fechou? A gente tá fazendo, a gente vai tá olhando tudo, respondendo alguns de vocês, tá bom? E deixa eu falar pra vocês, esse vídeo como vocês já viram no título, foi o dia que a gente foi buscar a Jade, e mano, inclusive a gente criou um Instagram pra ela, e vai tá passando aqui na descrição, tá bom? Na descrição não, na tela, burro, vai tá passando aqui na tela, ô burro de novo, vai tá passando aqui na tela, rapaziada, mano, vai lá seguir ela, tá bom? Vocês que gostam de cachorro e tudo mais, acompanhar o crescimento dela, que mano, ela vai ficar, pelo fato dela ser uma pitibola, ela vai ficar muito grande, mano, então é isso, rapaziada, agora fiquem com o vídeo, e não pulem essa parte também, que o próximo recado é muito importante, mano, e eu quero a atenção de todos vocês, fechou? Bom dia, rapaziada, deixa eu falar pra vocês, não pulem essa parte, eu preciso da atenção de vocês, eu quero pedir um favor pra vocês, eu e a Letícia criamos um canal de casal, que vocês tanto pediram, e o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar esse meu canal só pra trollagem, entendeu? Mas tem muita gente que gosta de acompanhar o vlog, entendeu? E o que que eu fiz? Eu vou separar um pouquinho as coisas, a gente vai postar nesse canal também, vai ser vlog, mas não vai ser tanto, vou deixar mais pra trollagem, entendeu? E a gente montou um canal pra vlog, entendeu? Que a gente vai postar tudo, tipo, inclusive já tem dois vídeos, vai tá no primeiro link da descrição, e vai tá passando o nome do canal aqui também, fechou? Então corre lá, se inscreve no canal, deixa o like nos dois vídeos, que já tem dois vídeos lá, hoje, no caso é hoje, eu tô gravando essa introdução hoje, por quê? Porque, tipo assim, eu queria explicar pra vocês o porquê que a gente tá criando outro canal, pra separar um pouquinho as coisas, como eu falei pra vocês, não vai ser só trollagem aqui, trollagem, 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 não, a gente vai gravar vlog, a gente vai gravar algumas coisas, desafios também, Só que a gente vai postar nos dois canais, por quê? Porque, tipo assim, tem muita gente aqui que gosta de acompanhar vlog, tem muita gente aqui que gosta de acompanhar trollagem, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai meio que separar um pouquinho as coisas, entendeu? Tipo, lá a gente vai postar vlog com força, tipo, muito vlog, entendeu? E aqui a gente vai postar, tipo, algumas trollagens, alguns desafios, entendeu? Então, pra você que gosta de acompanhar a gente, tudo, enfim, tudo, a gente vai postar pra vocês também o crescimento da Jade, inclusive a gente já escolheu O nome dela, entendeu? E ela tá aqui, ó, do menino, ó Hoje já faz cinco dias que ela tá aqui com a gente, a gente pegou ela com 35, ela já tá com 40 E, meu, pra quem... na verdade eu nunca falei pros meus seguidores lá no Instagram Que é o meu sonho ter um pitbull, entendeu? E eu tô muito feliz, de verdade E é isso, rapaziada, tipo, acompanha a gente lá no outro canal, o link vai tá aqui na descrição E é isso, mano, vai lá, espero que vocês gostem, a gente vai postar tudo, tipo, sobre a cachorra, vlog, desafios, enfim, mano Muita coisa pra vocês e eu espero de coração que vocês gostem, fechou? Gente, a gente tá indo, gente, a gente A gente tá indo buscar o novo membro da família E a Letícia não está muito contente, né, amor? E daqui a pouco a gente vai filmar pra vocês, a gente tá aqui em Itaquera E daqui a pouco vocês vão ver quem será o novo membro da família Você tá indo com a gente? Fala, não, tô em casa, bobona Duh, duh, mamãe Duh Aqui eu mexo meu pecozinho, não, linda, meu Deus do céu E a Arulia também E eu, mamãejinha Ei, bebê Você é tão linda, meu Deus do céu, de cabelada Mas eu te amo mesmo, marquinha, de cabelada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Três horas depois Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 É pequenininha, amor Ela é bebê, hein Olha lá, ela é com o Silvio já Ela tá doente Ela tá vomitando Vem, amor, vamos tomar água, vem, meu pai Então, a água aqui, ó E, rapaziada, eu tô aqui também pra finalizar o vídeo Que a gente acabou esquecendo de finalizar o vídeo Que, tipo assim, foi muito rápido em questão de buscar o cachorro De pegar, porque a minha amiga me mandou mensagem Então tinha muita gente querendo E eu falei assim, não, não, eu quero, eu quero, eu quero E a gente foi, tipo, muito rápido, sabe Então, tipo, meio que não deu pra começar o vídeo direito Peço desculpa pra vocês, tá bom Mas, meu, de coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu falei pra vocês, vai lá no primeiro link da descrição Que é o meu canal com a Letícia de Casal A gente vai postar várias coisas lá pra vocês Deixa o like no vídeo, mano E é isso, muito obrigado por você que assistiu até o final E é nóis, tamo junto